Coloridas, brilhantes, exóticas. As joias e bijuterias brasileiras estão cada vez mais sofisticadas. Tanto que nesta feira, mais de 200 expositores apresentam as últimas tendências para o inverno 2011. Normalmente é uma edição que acontece no início de março, mas nós antecipamos porque ficaria muito tarde para os lançamentos. Com uma taxa de visitação 30% maior que a esperada e a expectativa de ultrapassar os 35 milhões de reais em negócios, a feira já é considerada referência no setor e atrai lojistas de todas as regiões do país. As novidades, as tendências, o que está usando, dizem que aqui é que começa tudo. A indústria de joias, bijuterias e folheados no Brasil vem apresentando crescente competitividade de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Só em 2009 o setor faturou cerca de 3 bilhões de dólares e hoje emprega mais de 300 mil pessoas. Além disso, o design brasileiro e a diversidade de pedras nacionais já ganharam fama internacional. Sempre valorizaram muito mais que o brasileiro. Agora o brasileiro está dando valor para as nossas pedras também. Mas o mercado internacional sempre valorizou e é apaixonado pelas pedras brasileiras. Designer e empresária, Marlene trabalha há mais de 20 anos com semijóias feitas de pedras naturais. Para atender toda a clientela, ela conta com a ajuda de 11 funcionários, que fazem desde peças lapidadas até outras mais arrojadas, produzidas manualmente. A gente coloca mão de obra mesmo, é bem natural, tudo natural, até o processo dela. Então ela se torna uma peça mais arrojada, criativa, onde conta muito design, que é maravilhoso. E aí